Mais uma etapa da Operação Impacto foi deflagrada no fim de semana em Governador Valadares. 100 motos e um automóvel foram apreendidos durante as fiscalizações. Alessandra Garcia conta detalhes dessa Operação Impacto aqui pra gente. Alessandra, por favor. Ô Nico, essas 100 motocicletas e esse veículo, eles foram apreendidos na sexta-feira. Os militares realizaram blitz em vários pontos da cidade, também em bairros diferentes. E todos esses veículos, eles estavam com o licenciamento irregular. Durante essa Operação Impacto, assim chamada pela corporação, pela Polícia Militar, foram feitas abordagens também a pedestres. Esses veículos apreendidos foram levados para alguns pátios credenciados aqui de Governador Valadares. E o foco dessa operação, de acordo com a Polícia Militar, é sim o combate e também a prevenção a crimes contra o patrimônio, né? Como roubos, furtos de veículos e também a verificação de regularização dos licenciamentos. Nico? É, eu passei, Alessandra, por duas blitzes dessa aí, né? Na altura ali no final da JK. E é importante que seja feito esse trabalho. Se o veículo não está licenciado, não pode circular, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem outras coisas também que são realizadas, né? Preventivamente através desse tipo de blitz. Obrigado, Alessandra.